E essa é pra você que ama plantas e flores. Sabia que tá rolando uma exposição incrível em São Paulo? É a Expo Aflorde. Vem que eu quero te mostrar tudo. Essa é uma das maiores exposições de flores do estado de São Paulo e acontece há 31 anos. Eu fui no dia 18, domingo agora, mas ainda tem mais dois fins de semana, dia 24, 25 e 31 e 1º de setembro. Gente, imagina um lugar lindo, com mais de 200 tipos de flores, com preços super especiais, por quê? É direto dos produtores da região via Dutra. Tem bazares. Ai, você quer comprar tudo. Tem shows, comidas típicas. Lá no fundo tem um palco que rolam shows artísticos e culturais. Vamos aos bazares. O que você vai encontrar? Ai, sabe quando você quer comprar um de cada? Nossa, olha que legal. Que legal. Que legal. O que é isso? Tem esse espaço bem legal Chamado As Primaveras do Mundo Esse espaço da Ásia Chamado As Primaveras do Mundo Esse daqui representa o continente africano Que graça E esse representa a Europa Esse daqui representa a América Olha que bonito Esse jardim Dá vontade de morar aqui Ai que gostoso Dá vontade de passar a tarde toda aqui E tem uma fonte Aqui, gostoso E todo esse dragão Ele é feito de suculentas Lindo, né? E agora a gente vai fazer o que? Aqui a gente vai comer E claro que a gente vai comer E tem comidas típicas aqui Essa é a parte reservada para shows E agora eu vou assistir Bom, espero que vocês tenham gostado E eu indico esse passeio que é para toda a família Um beijo Um beijo e até a próxima Um beijo Um beijo